Bom gente, esse exercício diz o seguinte, uma cidade consome 100 megawatts de potência e é alimentada por uma linha de transmissão de mil quilômetros de extensão, cuja tensão na entrada da cidade é de 100 kV. Essa linha é constituída de cabos de alumínio cuja área de seção transversal total vale 5,2610 a menos 3 metros quadrados. Sabendo que a resistividade do alumínio é de 2,6310 a menos 8,1 metro, determine a resistência dessa linha de transmissão, a sua corrente total e a potência dissipada pela linha. Então a parte da resistência é tranquila segundo a lei de Ohm, certo? Então vamos lembrar. A segunda lei de Ohm diz o seguinte, que resistência elétrica de um condutor é resistividade dele vezes o comprimento dele dividido pela seção transversal dele. Então aqui é só jogar a fórmula, né? O Rho aqui é, aqui ó, 2,6310 a menos 8, o comprimento dele, lembrando que aqui tem que tá tudo na mesma idade, então metro, metro, então aqui tem que tá em metro também. Então ó, mil, 10 a terceira metros, que aí são os mil quilômetros, né? Dividido pela área que é 5,2610 a menos 3. Fazendo essa continha aqui, a gente chega numa resistência de 5 Ohms pra linha de transmissão. Então todo cabo utilizado na linha de transmissão soma aí 5 Ohms de resistência, tá? A segunda pergunta é qual que é a corrente total que passa pela linha, né? Então a sua corrente total, sua quem? A linha. A gente tem que imaginar o seguinte, que toda corrente que chega na cidade, né? Que eles até falam aqui, ó, uma cidade consome 100 megawatts, na entrada da cidade tem 100 quilovolts. Então, quem alimenta essa potência aqui com essa tensão na cidade é a linha. Através do quê? Da corrente que circula por ela. Então na hora que eu vou calcular a corrente, eu tenho que usar a lei de Ohm, desculpa, a lei da potência simples aqui, ó, com 100 megawatts e com 100 KV. Porque, ó, se a gente pegar aqui, ó, potência é igual tensão vezes a corrente. Toda corrente que tá chegando na cidade pra suprir essa potência e essa tensão vem da linha. Então essa corrente aqui é a corrente que alimenta a cidade. Então vamos ver como é que eu calculo. Potência, quem é a potência? 100 mega. Então o mega é 10⁶, igual tensão sem KV, então é 100 vezes 10³, vezes a corrente, tá? Se eu isolar essa corrente, eu vou ter uma corrente de 1.000 amperes ou 1 quiloampere, tá? Tanto faz aqui. Então a segunda pergunta também já tá respondida. E a terceira que ele pergunta é a potência dissipada pela linha, tá? Então a potência dissipada pela linha vai ter que ser a resistência da linha vezes a corrente que passa por ela ao quadrado. Então, beleza, a potência eu quero calcular, a resistência a gente calculou como 5 Ohms e a corrente são 1.000 amperes ao quadrado. Se a gente fizer essa continha, a gente vai ter que a potência dissipada pela linha é de 5 megawatts de potência, certo? Exercício resolvido.